É só o companheiro autorizar. Começando? É isso, Ervão? Boa noite. Estamos começando aqui o nosso seminário sobre mineração no estado do Ceará, pessoal Ceará, setorado socialista José Maria de Tomé, que homenageia um trabalhador assassinado pelo latifúndio quando lutava contra os venenos. Na Chapada da Podia. Para nós é um prazer receber a todos e todas. Cumprimentar especialmente os nossos convidados, Marcelo Soares, professor Raquel Igoto, deputada Talíria Petrone, deputado Renato Azeno e o companheiro Ervão, camarada Ervão aqui do MAM. Gente, vamos começando aqui rapidinho. Terra cearense esconde riqueza mineral ainda inexplorada. Uma notícia do diário de 2008. Ceará tem muita riqueza mineral. Minério cearense é combiçado por empresas nacionais. Jornal O Povo, março de 2020. Galvani e NB retomam projetos de mina de urânio no Ceará e investirão mais de 2 bilhões de reais. Valor econômico, outubro de 2020. Estão mais uma vez aqui querendo voltar o grande projeto de mineração de urânio no Ceará. Parece ironia do destino, companheiro Moésio. Mas olha só a rubrica. 2 bilhões de reais para investir, para explorar urânio e fosfato. Outra matéria do Diário do Nordeste, de outubro de 2020, narra urânio no Ceará. Mina em Santa Quitéria é apontado como nova CSP. E a chantagem política do urânio. Exploração da mina de Itatai no Ceará, Brasil de fato, outubro de 2019. O Brasil de fato já apontava a chantagem política do urânio. Mais de 90 mil toneladas de minério, de ferro, da mina de Bandarro segue para a China. O Povo, novembro de 2013. Ceará lança atlas da mineração para atrair investidores. Diário do Nordeste, maio de 2017. Ceará abre as portas para a mineração. Aqui nós temos também o nosso Ricardo Salles do Ceará. Ceará tem 27 mil quilômetros quadrados para exploração de minerais. Jornal Povo, outubro de 2018. Nossa, rejeito de mineração de ferro ameaça o Rio Potir em Quinterianópolis, Diário do Nordeste, maio de 2019. Na verdade, os rejeitos da mineração já contaminaram as águas do Potir. E veja a contradição, companheiro Moésio. O mesmo jornal que narrou o tal desenvolvimento e progresso da mineração no Ziamuns, também narrou a ameaça ao Rio Potir. Laudo confirma que a empresa da mineração, a tal Globest, contaminou o Rio Potir, Diário do Nordeste, maio de 2019. E já em fevereiro de 2019, Quinterianópolis é o novo Brumadinho no Ceará. Firmava o MAM. Então, vejo como é essa ação. Devido a isso, companheiros e companheiras, a partir da linguagem cordelística, poeta dos cearenses, que resistem, que lutam, que não se calam, dizemos assim, nossa luta, nossa história é nossa luta contra a mineração, que já nasceu sem escrúpulos, sem cérebro, sem coração, queima, arde, mata e mente, faz de você indigente, tenha cuidado, meu irmão. Por aqui no meu sertão, do meu lindo Ceará, todo canto tem minério, a empresa não vai faltar, querendo te iludir, de boa vai se fingir, querendo lhe agradar. Por isso, não vá entrar no jogo da enganação, reúna o território, faça mobilização, preparem-se para a luta, pois essa empresa fajuta perde na primeira ação. Lembre-se de antemão que o Estado impostor, também é nosso inimigo, desde que tudo começou. Vive ao lado do patrão, adora mineração e detesta trabalhador. E para ir me alongar não vou, mas deixo aqui meu recado, defenda seu território, sua terra, seu roçado, preserve nosso sertão e se vier mineração, lhe diga muito obrigado. Pois é, com esse, com esse inicial do Erivan, do companheiro Erivan, nós vamos passar aqui ao nosso companheiro Alci Medeiros, da Fundação Lá do Campos, agradecendo a parceria, agradecendo aqui a, nós aqui no Ceará, estamos sempre utilizando, o apoio da Fundação Lá do Campos, dos companheiros que trabalham aí na Fundação, muito obrigado, em nome do setor alco-socialista, do pessoal Ceará, é com você Alci, dez minutos aí para você fazer a sua saudação. Boa noite, boa noite a todas e todos, é um prazer muito grande falar com o companheirado do Ceará aí, e falar com a setorial ecosocialista Zé Maria de Tomé, do pessoal Ceará. Quero aqui justificar a ausência do presidente da Fundação, o Francis Valdo Mendes, porque coincidiu com a mesma reunião que está ocorrendo agora, que já estava previamente agendada. Nós estamos aí conversando bastante para ver se achamos alternativas muito importantes para disputa eleitoral e candidato a presidente da República, então tinha uma reunião das organizações políticas nesse horário. Candidato a presidente da República, do pessoal. Então, eu me chamo Arley Medeiros, Arley Medeiros, sou sanitarista ambiental, atuo no movimento sindical químico há alguns anos, e participei, assim como vocês, da luta ambiental, de várias lutas ambientais aqui na região, na base de químicos em São Paulo, Campinas, região aqui, Paulina, Sumaré, Hortolândia, toda a grande São Paulo. Também sou secretário-geral da Federação dos Químicos de São Paulo, e um dos maiores casos que a gente participou foi o caso Shell. Foi uma luta de 13 anos, acho que a maior indenização trabalhista do Brasil, e esse caso foi muito importante porque houve uma quebra de paradigma, por exemplo, de a gente não existir nexo causal nesse caso. As pessoas contaminam e as empresas que contaminam querem que as pessoas demonstrem por que elas ficaram doentes. Isso chama-se nexo causal e a gente ganhou o primeiro processo por mais de 1.022 vítimas sem o nexo causal. E outra vitória muito importante foi a mobilização da comunidade e dos trabalhadores até que essa empresa se fechasse. Então é raro no Brasil um sindicato que opta pela vida e não pelo emprego, mas com uma decisão difícil e irremediável. A Shell tinha uma planta de agrotóxicos aqui em Paulina, de Drins ao Drins, e todos sabem, todos e todas sabem do dano do agrotóxico, a vida, a flora, a fauna, os seres humanos, as plantas, as águas em geral. Ter uma setorial ecossocialista, eu conheço essa luta há muitos anos, dos camaradas. A gente já foi, inclusive, alguns aí do Ceará da mesma organização, quando a gente era do Enlace, eu sou do Fortalecer, e a Fundação tem dedicado, neste mandato, a tentar ajudar nas iniciativas ecossocialistas, nas iniciativas de economias solidárias, nos debates de agroecologia, e um dos projetos, e é muito importante a Fundação estar ajudando para que aconteça esse seminário, esse debate da mineração é um debate fundamental, superimportante, que a gente pega as riquezas do Brasil, destrói o meio ambiente, destrói a flora, a fauna, as comunidades, as populações existentes para mandar o minério a preço de nada a flora e para voltar para cá a preço de fortuna. Então, nós estamos debatendo muito isso na Fundação, óbvio, um viés um pouco diferente dos camaradas ecossocialistas, na forma prática, mas o resultado é o mesmo. Todos nós queremos uma sociedade voltada aos seres humanos como um todo, ao microambiente, à flora, à fauna, aos seres vivos em geral. Queremos discutir como se produz, discutir que essas formulações de produzir e produzir, desenvolvimentismo, desenvolvimentismo, desenfreado, nós estamos acabando com o nosso planeta, acabando com a nossa mãe terra e é preciso que a esquerda no seu conjunto coloque como prioridade essa pauta do meio ambiente, do ecossocialismo, da agrofloresta, da permacultura, do consumo de alimentos sem agrotóxicos. Então, nós estamos muito felizes com atividades como essa e eu fico lisonjeado de poder, em nome da fundação, saudar vocês por essa iniciativa muito grande. Acho que a Vandinha que fez o contato, parabéns à Vanda, companheira que eu conheci quando, muito tempo atrás, eu fui fazer campanha na primeira campanha da Luziane, quando todos nós ainda estávamos no PT. Então, parabéns a essa companheirada de Ceará, que é companheirada de luta e de primeira. E saibam que aqui o Livres de São Paulo está na mesma trincheira que vocês. Nós estamos com o projeto do Livres há três anos, temos um programa apoiado pela Fundação que se chama Vozes Livres, que vai ao ar toda sexta-feira. E o debate é discutir economia solidária dirigida à agroecologia numa perspectiva de uma cadeia agroecológica em todo o setor, seja na produção, na logística, nas finanças, nos serviços. Então, de forma diferente, a gente se encontra na luta para construir uma perspectiva diferente, inclusive para a esquerda. A esquerda precisa apontar uma sistemática e a gente pode garantir renda, sustento, trabalho no que a gente chama de resistência produtiva, numa revolução silenciosa. onde, respeitando o meio ambiente, num sistema onde você equilibra sem tirar mais do que, sem extrair mais do que você precisa e fazendo uma troca equilibrada com o meio ambiente, construir uma cidade diferente. E é pauta necessária da esquerda e seminários como esse ajudam a formar, a ganhar corações e a aprofundar esse debate tão caro para a humanidade, mas pouco ainda perceptível e pouco pautado na esquerda. Então, mais uma vez, parabéns a vocês pela iniciativa e toda a nossa energia positiva para que esse seminário seja um sucesso e que possa contagiar mais corações e mentes. Obrigado pelo espaço e boa atividade. muito obrigado, camarada Arley. Arley, 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 Arley Medeiros. Muito obrigado. Em São Paulo, é Arley, porque a gente arrastou a gente. Arley, Arley. Mas tanto faz, depende da região. Arley Medeiros. Arley, mande um abraço para o nosso camarada Francis, viu? Os agradecimentos aqui do Ceará. Obrigado. Gente, a nossa deputada Talíria, ela está com outra agenda aí, nossa líder na Câmara Federal, nossa querida Talíria, uma pessoa muito querida. E é uma alegria muito grande recebê-la aqui no Ceará. A gente espera voltar a se encontrar rapidinho, se Deus quiser, daqui a pouco tempo. A gente está junto. Eu sei que você está com a agenda muito puxada. A nossa líder foi convocada para uma reunião daqui a pouco, lá na reunião de líderes. E a vida de parlamentar não é fácil, de mãe, tudo junto. Então, agradeço imensamente a sua disponibilidade. Já vamos lhe passar a palavra, você falar um pouco da questão da legislação, o que está acontecendo em Brasília, como é que estamos aí nesses ataques ao meio ambiente, que a natureza que é tão forte por esse desgoverno que toma de conta do Brasil. E depois da Talíria, eu vou falar alguns nomes, tem muita gente nos acompanhando ao longo da transmissão, a gente vai citando algumas presenças importantes. Talíria, muito obrigado, é com você. Olá, gente, boa noite, muita alegria estar com vocês aqui, mesmo que virtualmente. São tempos muito duros, né? tempos em que a gente queria estar junto para pensar esse momento dramático que a gente atravessa e formular as saídas para esse momento de forma coletiva, mas não dá por hora, mas espera em breve estar aí, espera em breve a gente poder se aglomerar como a gente sempre faz, com muito afeto para atravessar, para fazer essa travessinha necessária desse momento, né? E, bem, acho que o setor ecossocialista aí de Ceará acerta em trazer esse tema tão fundamental para a conjuntura e é é desesperador pensar que durante a maior crise sanitária que as gerações vivas já experimentaram, que agudiza uma crise econômica, social, que conjuga a alta de preço dos alimentos com a volta da fome, com o empobrecimento do povo, com o desemprego, com a fila no SUS. Nesse cenário trágico, infelizmente, a gente tem um governo que ignora o que é o colapso ambiental em curso, porque se a gente, se é verdade que a gente está vivendo uma crise sanitária, ela é parte de uma crise civilizatória, que tem a emergência climática, que tem a crise ambiental como um braço importante. se a gente não der a devida centralidade a romper com essa lógica produtivista, desenvolvimentista, que nos fez chegar até aqui. É possível, sem exageros, que, num curto espaço de tempo, a gente não tenha mais humanidade para o mundo para poder viver. Tragicamente, a gente tem uma lógica de ampliação, de tentativa de ampliar de forma infinita os lucros de poucos, desconsiderando que o mundo é finito, numa concepção equivocada de separação entre homens, mulheres e natureza, que coloca nós humanos como aqueles predadores dos outros componentes da natureza, e, obviamente, que isso não dá certo, porque a natureza não pode seguir sendo mercadoria, porque a gente não pode seguir com uma lógica de desenvolvimento produtivista, porque o mundo material é finito. E, nesse cenário dramático, eu acho que pensar o que é a mineração, que vem se tornando uma das principais atividades na qual se baseia a estratégia de desenvolvimento nacional, não só de agora, mas de sucessivos governos, se a gente pensar o que é a Vale, não à toa que a Vale se torna a empresa mais valiosa da América Latina, com valor estimado de mais de 100 bilhões de dólares, e, infelizmente, o potencial destrutivo da mineração é gigante. Se a gente pega Mariana e Brumadinho, são exemplos dramáticos, são expressão disso, mas não são os únicos, não vem sozinho. A gente precisa compreender que a diversidade, há uma diversidade tão grande quando a gente trata da exploração mineral e, no bojo disso, uma gama de atividades com alto potencial de destruição ecológica. e a mineração como demandante de energia, de água, destruindo nossos aquíferos, uma das maiores taxas de acidentes e mortes no trabalho, apesar, aliás, inclusive, de empregar pouco. Então, muitos que defendem, às vezes, uma lógica produtivista com a justificativa precisando gerar emprego, é difícil sair dessa lógica. a mineração definitivamente não é um exemplo disso, além do impacto sobre terras e territórios. Acho que, quando a gente pensa Brumadinho e Mariana, são as perdas de vidas, são as perdas materiais, mas é também um rompimento, uma tentativa de romper o vínculo daqueles povos com seus territórios. Então, não dá para perder também essa dimensão. E hoje, eu sei que vocês estão travando aí uma luta que envolve a cidade de Santa Critéria, uma luta importante que não começou agora, mas, infelizmente, não é algo específico de um único território, de um único Estado nesse Brasil de proporções continentais. O lobby, hoje, que se dá no Congresso Nacional das empresas mineradoras, se fortaleceu enormemente no governo Bolsonaro, especialmente com o apoio de garimpeiros. Há uma pressão enorme para pautar a mineração, a liberação de mineração em terras indígenas. Isso, sem dúvida, é mais uma etapa de um genocídio histórico que tentam impor aos povos indígenas. É muito duro pensar que esse Brasil que é fundado o Estado brasileiro fundado na violência colonial, violência colonial que tem como base a lógica dos latifúndios, que tenta expulsar os povos indígenas dos seus territórios, tenta minar suas identidades, culturas, e é uma violência que permanece e se aprofunda, se agudiza no governo Bolsonaro. essa proposta legislativa que tem sido entendida como prioridade do governo Bolsonaro ao lado de outras tantas tragédias em curso, a possibilidade que tem de, inclusive, abrir as terras indígenas para outras atividades produtivas e também isso se estender para outros territórios de povos e comunidades tradicionais. É uma tragédia em curso. Essa semana mesmo o líder do governo na Câmara fez uma fala que ele resgatava tantas iniciativas, vai me falando o meu tempo, tá, Moés? Se eu estiver falando demais, você me interrompe. Ele resgatava tanto as medidas de oportunidade... Oi? Seis minutos e quarenta. Ah, beleza, beleza, já estou terminando. Ele resgatava tanto as medidas de austeridade que foram aplicadas pela base bolsonarista e pelos setores da direita, é preciso dizer, da aliança da extrema direita com setores que chamam de central, mas que é a direita aristocrática no Brasil, escravocrata no Brasil, ruralista. E, ao mesmo tempo que ele tratava das medidas de austeridade, defendia, seja a PEC 186, seja a autonomia do Banco Central, ele dizia que há prioridades para o próximo período e, dentre as prioridades, o PL que trata, a matéria que trata de mineração em terras indígenas, a matéria que trata do que chamam de regularização fundiária, mas que sabemos do impacto que tem na lógica da grilagem, tramita-se uma matéria semelhante no Senado, com um texto ainda pior, entrou na pauta na última semana. e uma terceira prioridade que o governo apresenta é a revisão, a instituição, na verdade, de um novo marco de licenciamento ambiental. Essas três matérias são escandalosamente antipovo, antipovos e comunidades tradicionais em seus territórios e antibrasil, antinatureza. E, por ser antinatureza, são antinóis também, porque o licenciamento ambiental, inclusive, é algo que a gente tem que ficar muito atento. A ideia é que eles coloquem o texto para votar na próxima semana e é um texto que, se a gente sabe que é importante ter uma legislação de licenciamento ambiental que contribua para esses marcos no Brasil, o que está colocado é uma desregulamentação, é um desmonte da já frágil legislação ambiental que permite que existam Marianas e Brumadinhos, sabe? Então, infelizmente, temos hoje, eu termino com isso, um primeiro presidente que se elege com uma pauta explicitamente antiambiental que ameaçou tirar o Brasil do Acordo de Paris, que tem um ministro que, mesmo cometendo tantos crimes de responsabilidade e crimes contra o meio ambiente, contra a natureza, ele segue com seu autoritarismo, perseguindo quem está aí, os servidores em órgãos ambientais que estão fazendo resistência nas instituições federais, segue dizendo que a culpa do desmatamento é das ONGs, ao mesmo tempo que vai lá na cúpula do clima, o presidente Bolsonaro pedir dinheiro, a gente tem três bilhões parados no fundo da Amazônia que não são usados isso para a gente manter de pés florestas que não são usados porque ele escolheu não ouvir a sociedade civil e esse é um critério para o uso do fundo da Amazônia. Então, é uma política de desmonte da legislação ambiental, de perseguição aos defensores de justiça e a situação ambiental e, portanto, uma política que aprofunda o colapso ambiental, se coloca o Brasil, seja no cenário internacional, seja na relação com os povos desse Brasilzão enorme como um país do atraso, sabe? O atraso está expresso na cara de Bolsonaro e de Sares que são a cara do colonizador. Eu não tenho dúvida que quando falamos de mineração, termino com isso, a gente precisa repensar como um todo, a mineração como um todo, sabe? Estabelecer o que de fato precisa ser extraído, em que ritmo deve ocorrer essa extração que cada vez mais está associada à dinâmica do capital financeiro, que não se importa com o quanto ela é destrutiva ecologicamente, mas apenas com os lucros que dela se extraem, mais é preciso repensar a política ambiental como um todo. Esse governo não é só genocida, como é também ecocida e um ataque aos nossos povos que são os verdadeiros protetores da natureza, que são parte dessa natureza, somos todos e todas. Então, está duro, haja luta, não tenha dúvida que é que o socialismo ou o barbárie não tem outra saída para estes tempos. Camaradas, estamos muito juntos, espero poder estar com vocês em muitas lutas ainda para a gente fazer essa necessária travessia. Obrigado, Thalíria. Nossa camarada, que além de líder do pessoal na Câmara Federal, é também secretária da Frente Ambientalista, não é isso, Thalíria? E estamos lá no GT de Água, Gênero e Clima. Nossa, é muita coisa para cuidar. Com muita gente, para a gente fazer inclusive atividades à frente, é um espaço muito conectado com a sociedade civil, então é uma frente composta de forma plural, bora fazer coisas em conjunto. Nossa. Viu? Estamos juntos. Muito legal. Eu vou vir mais um pouquinho e vou sair já já, tá? Porque eu estou aqui no outro celular aqui olhando a outra reunião, mas eu consigo ficar mais um bocadinho. Ouvindo o nosso... Muito importante para o nosso seminário. Bom, gente, eu vou ler algumas presenças aqui, tem muita gente nos acompanhando, né? E... eu acho importante citar alguns nomes com medo de faltar outros, né? Sempre assim. Primeiro, eu queria agradecer o Francisco Armada, que é o nosso... membro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruoca. Uruoca também é uma terra que hoje está sendo minerada, né? Com muita... com muita devastação. O Adílio Lula, do INCRA. O Adílio Lula. Valquíria Batista, da Associação Indígena do Contexto Urbano, Carachu Uanassu. O nome é difícil. Júnior Tomás, né? Do Sindicato da Agricultura Familiar de Iguatu. Rafael Potiguar, da articulação antinuclear. Nosso camarada aqui do PSOL e do... também do setor ecossocialista. Fernando Leão, também nosso companheiro do Núcleo Tramas da UFC. Professor Javá Meireles, também aqui do nosso setorial. Professor Javá Meireles, da articulação antinuclear do Ceará. Romário Macedo, nosso camarada lá do Besouro, lá da comunidade onde é atingida pela mineração em Quitéria Nobles. Aurinei de Gomes Lima, de Paporanga, Ceará. Muito obrigado a cada um de vocês que estão nos assistindo. Bruno Serafim, do Serafim dos Reis. Catalão Goiás. PPGO. Professora Francisca Domingos Nascimento de Paporanga. João Silva, de Quiterionópolis. Fredson Pereira, aluno da pós-graduação de Geografia da UES. Júnior, José Júnior Carajá, do SEMI Nordeste. Deodá Paquini, senador Pompeu, também nosso camarada do setor real ecossocialista e do INCRA. Evely Gabriele Cabral Lopes, estudante da Escola José Domingos de Moraes em Paporanga. Muito boa a presença de Paporanga aqui. Ana Paula Rabelo, professora da Unilab, da Dufse, também da Dufse. O Elvido Guizerra, da Escola de Formação Política de Cidadania, lá de Xanguá. Nosso camarada Ivan. Bom, são alguns nomes aí que eu estou registrando. A Wanda Souto, que está nos acompanhando e que também fez parte do grupo do GT, que organizou o seminário. E agora, gente, a gente estava esperando aqui o nosso camarada Procate. O Charles já está, viu? Só falta alguém aceitar ele e vir aqui para a tela. Eu não sei quem é que está no comando aí. Só avisando. Tá bom, então vamos acionar aqui o comando. Bom, é o jeito de eu colocar outra pessoa, né? Acho que eu vou colocar logo a professora Raquel Rigoto. Pode ser assim? Enquanto a gente organiza aqui a outra fala? Professora, a senhora pode começar. Muito obrigado, professora Raquel Rigoto. é importante a gente colocar aqui, né? Professora Raquel Rigoto, ela é coordenadora do núcleo Tramas da UFC, é membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, médica especialista em Medicina do Trabalho, professora da Faculdade de Medicina da UFC. É uma mineira retada que nos brinda aqui no Ceará, sempre. Cearense. Já virou cearense. Por decisão, deram o parlamento cearense. Ela é cearense, agora. Pois é, e naquela nós demos um título para ela na câmara também, de favor. Foi. Cidadão cearense e cearense com muita alegria. Está muito bem amarrada. É com a senhora, pode ficar à vontade aí. Obrigada, Moésio. Boa noite às camaradas e aos camaradas aqui dessa mesa e a todos os que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. É um prazer enorme estar aqui nesse momento, embora para discutir um tema tão grave, tão sério, né? Mas é importante no contexto atual, como a deputada Talíria já situou tão bem, né? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. ok, Deu certo aí, gente? Deu, né? Sim, Raquel, tudo bem, tudo lindo. Tá. Pois então. O convite para participar desse momento aqui hoje pesa bastante, por isso que eu estou iniciando aí a apresentação com essa imagem, né? Porque me levou de volta há tempos lá de Minas Gerais, ou daqui de Minas Gerais, né? Que é para onde eu voltei. Que a... Tinha um contato grande, né? Com a... E lembrando dos... Trabalhadores da mina de Morro Velho, por exemplo, que foi parte de um acordo do governo português com o governo inglês, ainda nos tempos da colônia, e de onde a gente atendia tantos trabalhadores com silicose, com problemas sérios de saúde, né? Me lembrando também das atividades relacionadas ao amianto que a gente acompanhou aqui, com trabalhadores com câncer, dos acidentes de trabalho, né? Dos soterramentos, das explosões, da surdez profissional, de uma série de implicações que a mineração traz para a saúde, né? E nesse contexto, também, agora, como diz o Guimarães Rosa, né? Eu estou de range-rede, né? Que é essa meia... Meia range-rede. E essa possibilidade de estar exercendo um processo de uma escuta mais sensível e talvez mais profunda das narrativas que vêm dos povos originários do nosso país, dos afrodiaspóricos, né? E de outras comunidades tradicionais que nos ensinam tanto, né? Então, assim, eu pensei em apresentar para vocês uma matriz de análise que nós construímos no Núcleo Tramas sobre essa relação da mineração, né? Com a natureza e com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu fui refletindo e trazendo uma série de ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Eu me lembrei, inicialmente, de uma visita que eu fiz ao Museu do Ouro, lá em Bogotá, na Colômbia. Tinha ido ao encontro da Via Campesina, com vistas a internacionalizar a campanha contra os agrotóxicos. E depois passei dois dias em Bogotá e fui visitar esse museu e me surpreendi enormemente porque encontrei lá peças de ouro maravilhosas feitas por povos originários há mais de mil anos. e peças de uma delicadeza, de uma beleza e de um significado antropológico que eu certamente não saberia se eu posso intuir de alguma forma, né? E que tinham para eles uma função muito clara que era a de trazer brilho aos seus líderes, né? Então, essa imagem mostra aí como que essas peças eram utilizadas, né? No corpo do líder no sentido de que pelo seu brilho ele pudesse estar em contato com o cosmo em contato com suas divindades e receber delas esse brilho e refletir esse brilho aqui na Terra, né? E a outra função desses produtos que eles faziam a partir da mineração de ouro, né? Eram ofertas às divindades, né? Então, na última sala lá no quinto andar do museu tinha essa imagem linda representando uma boa chamada Guata Vita onde os povos originários faziam periodicamente rituais de oferenda desses objetos de ouro que eles produziam, né? aos seus deuses, né? No sentido de afirmar as suas relações de respeito, né? De honrar esses deuses, né? E eu fiquei tão animada com essa essa ideia que eu fui na lagoa de Guata Vita era 60 quilômetros de Bogotá combinei com um taxista e fui lá é uma lagoa vulcânica como vocês estão vendo, né? Não é de grandes dimensões e eles os os xamãs, né? desses povos iam até iam de canoa pelo lago fazendo seus rituais cantando e entregavam as águas nesses oferentes a Deus e com o eu já Raquel eu acho que você tem que gerar a apresentação F5 deixa eu ver gerar a apresentação Renato? como assim? é porque tá pra você no modo de edição então a gente não vê passando mas se você der F5 iniciar a apresentação a gente vai ver hum tá certo vou tentar aqui foi caiu foi professora é caiu 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 pronto vou tentar retomar é pra mim ela tava em tela cheia como modo de apresentação Renato mas vamos tentar pode tocar aí professora agora que você usou 5 minutos viu? 5? é tá bom vou levar aí os quebrados tá bom sem os quebrados né? incrédito tá bom como tá agora Renato? professora pra mim é bom eu tô eu tô vendo aqui os comentários Raquel eu acho que a tela que tá vindo pra nós não é a mesma tela pra você porque pra nós aparece só o primeiro slide certo? caramba que pena não acredito mas eu acho mas eu acho eu tô vendo aqui na minha tela nós quatro e mais a imagem da Lagoa de Guatavida pronto agora a gente tá vendo também tá vendo também também vai ter que clicar slide é em cada vez poxa se eu mudar aqui agora vocês não veem mudado agora a gente vê mudado não dá pra ler mas a gente vê mudado tá bom eu não sei o que tá acontecendo então porque bom então eu não sei se vocês observam aí no canto inferior direito dessa imagem tem aí uma linhazinha branca que tem um significado muito especial quando os europeus souberam dessa prática dos povos originários de derrubar né oferecer presentes aos deuses aí nessa lagoa eles fizeram um corte na parede desse lago vulcânico né de cima até embaixo onde eles conseguiram por mais de 25 metros de corte de forma a drenar a água da lagoa e eles poderem acessar as peças de ouro que estavam aí dentro né e isso eles fizeram também com vários materiais que eles jarros peças de uso diário né culinário entre seus povos etc eles recolheram essas peças que eles podiam para transformar moedas de ouro na Europa né então assim é uma é uma o que eu queria trazer né como um começo de reflexão a respeito disso é a profunda diferença de cosmovisão entre os povos originários os povos e comunidades tradicionais e é essa mentalidade colonial capitalista desenvolvimentista né que hoje infelizmente é hegemônica na nossa sociedade mas que também não domina completamente né então assim a gente é eu estava lendo um texto do Minholo semana passada o Walter Minholo aquele pensador das teorias decoloniais né e ele estava dizendo né o que esses povos chamam de mãe terra o que significa aí toda uma relação todo um envolvimento todo um respeito né um conhecimento a modernidade capitalista chamou de natureza exatamente para separar de nós já não é mais uma mãe é a natureza e depois chamamos de meio ambiente e muitas vezes reduzimos a recursos naturais né então é é uma marca dessa colonização e e é uma marca muito dolorosa nesse sentido de que são cosmovisões muito distintas né que estão em embate e eu quero depois fazer uma ponte disso com a bandeira né que está sendo levantada de territórios livres de mineração e também uma reflexão sobre a ecologia de saberes vocês veem uma outra lâmina agora não é isso é o que está acontecendo e agora sim sim né se eu puser então no modo de apresentação não aparece bom antes de apresentar a matriz eu só queria então trazer um conceito de neo-extrativismo ou de regime extrativista elaborado pela professora mina navarro de uma universidade do méxico né que eu acho que a gente se vê muito nesse conceito ela vai estar falando que o esse regime extrativista é uma ofensiva capitalista na América Latina de racialização da divisão do trabalho no mundo contra os sujeitos comunitários pelo controle e gestão de seus territórios radicalizada pelo neoliberalismo realizando-se planeação e especialização produção de bens primários extrativos minerais combustíveis e bens oriundos de monocultivos agrícolas e pecuários voltados à exportação transformando bens naturais em commodities ativos financeiros objeto de especulação rentista e que se expressa sob múltiplas formas de violência contra aqueles sujeitos comunitários né despojando-os não apenas de recursos mas de seus modos de vida e com esse conceito eu apresento então rapidamente essa matriz de análise que nós construímos no Nucleotramas para investigar as consequências do neo-extrativismo sobre a saúde dos povos e comunidades tradicionais em que a gente trabalhou com três categorias de desterritorialização de vulnerabilização e de processo saúde e doença e contemplando quatro dimensões desses conflitos gerados a partir do neo-extrativismo a disputa simbólica o acesso comprometido aos bens naturais a indução de processos de migração compulsória e os riscos dos próprios processos produtivos então se a gente começar a analisar a primeira categoria os processos de desterritorialização esse é incrível a pouca sensibilidade da academia a gente fala em desterritorialização na nossa cabeça vem aí Milton Santos Rafestan Carlos Walter Porto Gonçalves Rogério Asbar e a gente talvez não tenha condição de compreender em sua profundidade o que significa essa desterritorialização para esses povos que são afetados por ela né talvez a nossa relação com a natureza nos espaços urbanos que já não são como a terra né ter nos descultado tenha roubado a nossa sensibilidade para compreender isso e eu estou atrás de desgatar esses processos né porque eles vão envolver a perda e ou a degradação das terras e dos territórios o comportamento do acesso à água e também a qualidade da água vão degradar a biodiversidade nós temos exemplos de perdas relacionadas à mineração é a implementação de novos projetos processos produtivos e de infraestruturas a eles relacionadas né principalmente às hídricas energéticas estradas portos etc e a atraso né impressionante compõe as narrativas tanto de empresários como de governantes sobre os empreendimentos minerários e também do agronegócio né quer dizer ali é uma região que precisa de desenvolvimento é uma região de improdutiva atrasada de baixo padrão tecnológico né miséria isso tudo está associado aos territórios quando muitas vezes não é bem assim né as pessoas que gostam que vivem vítimas de uma precária proteção por parte do Estado e isso tudo é vulnerabilitação esses processos eu mexer em questões estruturantes das comunidades né então por exemplo as formas tradicionais de produção e de trabalho ficam muito ameaçadas seja porque a terra está comprometida a água né ou mesmo porque a cultura vai levando a uma desvalorização por exemplo do que é a agricultura camponesa do que é a produção de comida de verdade né do que é o papel desses povos do campo na alimentação do povo no Brasil inteiro né e isso leva também a insegurança alimentar e hídrica desses povos né isso compõe e o cenário tem visto né a migração chega né há uma importante insegurança quanto ao futuro para as famílias porque elas é planejar né em relação ao que vai isso não há processos de migração compulsória que obrigam a reassentamentos muitas vezes precários né ou mesmo a migração para grandes cidades onde elas vão estar expostas a novos problemas a novos processos de vulnerabilização né como é a questão da moradia né de pagar pela água né do acesso aos alimentos da violência urbana das drogas etc a proletarização né que é uma uma forma de sublinar produtores autônomos a um regime emprego onde eles têm nada de trabalho onde eles têm regras onde eles não têm participação na escolha daquilo que fazem problema sério porque especialmente as juventudes né elas às vezes se sentem capturadas por essa ideia de ter um emprego ter uma carteira assinada ter uma renda fixa mensal né e isso significa por outro lado uma série de perdas para esses grupos sociais de vida né além de riscos tecnológicos nos ambientes de vida e de trabalho o que vai interferir no processo de saúde e doença né então nós temos por exemplo nitidamente um agravamento do sofrimento psíquico e também do sofrimento psicossocial todo o modo de vida de trabalho tá no entorno na insegurança quanto ao futuro né no empobrecimento transtornos nutricionais que decorrem dessa insegurança alimentar alimentares que trazem novos riscos de alimentos industrializados etc doenças cardio circulatórias as diversas formas de violências né os acidentes de trabalho de tráfico urbanos a própria violência doméstica a exploração sexual né boa parte dos empregos prometidos nos processos grandes projetos de mineração eles são restritos à fase de instalação do empreendimento né e isso leva ao processo de migração de uma mão de obra ligada à construção civil por um período limitado temporário de trabalho e isso frequentemente está associado com a exploração sexual inclusive de crianças e de adolescentes gravidez não desejada etc além dos problemas os desastres né as tragédias crime como de Mariana e Brumadinha que a deputada Thalíria já se referiu os acidentes né né as intoxicações eu vi eu vi outro dia com muito pesar uma pesquisa em Tracajás na região do Xingu mostrando a contaminação por mercúrio né desses animais que são verdadeiras iguarias para os povos indígenas que residem no Xingu o mercúrio presente aí como um dos resíduos no processo do garimpo e de algumas formas de mineração né e além disso se a gente for pensar né como é que a nossa cultura capitalista moderna trata essa questão nós vamos ver que a responsabilidade que vem se difundir como uma narrativa e a própria questão da gestão de riscos que orienta todo o paradigma da nossa legislação né inclusive de licenciamento ambiental que agora está em risco né é um paradigma um pouco cínico em relação a complexidade desses riscos né e a interação deles com as águas com as pessoas né eu tive a oportunidade de acompanhar em alguns momentos né essas consequências da tragédia crime em Mariana né que está em curso como bem disse aí acho que o Arley é porque são 600 quilômetros de leito de rio como diz o Ailton Krenak que causa ferramenta de minério né e uma extensíssima área por metais pesados como cadmio chumbo níquel cobre zinco e outros né alguns deles cancerígenos o povo Krenak que também é atingido né nesse nesse crime que dá onde está porque de vista técnico a gente muito né plantas que podem tá tem ovo e vem o sol seca a poeira e as crianças que arrastam no chão que a chupeta tá lá pegando essa poeira e depois vai na boca quer dizer é um e o povo Krenak decidir né como nas palavras do Ailton decidiram atravessar esse deserto né e isso é uma coisa muito dolorosa da gente pensar do que é essa relação né dessa nossa sociedade humana com a mãe terra tem aqui também um depoimento de um dos moradores da região de Mariana é um desabafo que ele faz numa reunião da fundação Renova que como vocês sabem foi criada com os recursos né que que a empresa teve que pagar em função desse crime e que é administrado pelo mesmo consórcio empresarial ligado a Vale e que é uma enrolação só né ele termina o desabafo dele dizendo vocês estão nos fazendo de bobos né então essa ideia de que vamos lidar com a mineração mas vamos lidar direitinho com segurança vamos gerir riscos né isso não tem sido verificado na prática também caudas em Minas Gerais onde temos lá uma mineração de urânio né a primeira do Brasil e que hoje já está encerrada mas não foi adequadamente descomissionada e que persiste né com passivo ambiental de anos de décadas né entre eles aí eu mencionaria a questão da drenagem ácida de mina né que gera influentes com pH baixo e com elevadas concentrações de floreto alumínio ferro manganês sulfato zinco urânio e rádio contaminando as essa questão aí que a Arley também se referiu né do nexo causal uma série de pessoas na cidade com problemas de saúde que podem estar relacionados a essa radiação resultante desse processo de exploração mineral né e que um relatório do próprio Ministério da Saúde do Instituto Nacional do Câncer e da Comissão Nacional de Energia Nuclear atribui né essas preocupações populares a mitos que foram criados ordinário popular né então até mesmo provar hoje que essa mineração deixou sequelas à saúde da população é um problema como também em Caetité né eu vi que tem gente de Caetité aí também conosco nessa noite eles também viveram essa batalha de mostrar a relação entre os cânceres que estão crescendo lá né e a exploração de urânio no município e sobre isso ainda se somam as questões ligadas ao colapso socioambiental como também se referiu a deputada da Irina que se sobrepõe a todo esse contexto de vulnerabilização que a gente vem falando sobre ele né a imagem que vocês tem ao fundo aí é do furacão Idai em Moçambique em 2018 se não me falha a memória né e que é uma das expressões né dessa injustiça ambiental e da gravidade das emergências climáticas o que a gente está vendo ainda é a teia que tem a teia do 14 a teia do 14 e as bolinhas que estão aparecendo não isso e agora é essa teia do 14 pronto melhorou tá então aí nós vamos ter ondas de calor só para me avisar do tempo viu 25 minutos ah já estou terminando então vocês vão ter a oportunidade de ouvir o professor Araújo o Alexandre Araújo Costa falar sobre isso na nossa ciúmesa na profunda mas sentir alertar que isso de risco de agressões da mãe terra ainda se agrava com fome com epidemias e pandemias né com a escassez de água que se agravará e enorme contaminação do ar da água e do solo né então termino com essa de que saber de que trazem valores e práticas para iluminar pistas né nesse contexto estamos vivendo planetária de colapso socioambiental e que nesse momento é muito importante que a gente seja capaz de estar atento que vão nos falar da nossa em relação à terra e da independência entre nossos seres humanos né nos convidando aí a superar o antropocentrismo e o individualismo e sublinhando o seu jeito de ser que é o da ética do cuidado né a centralidade da vida é a própria produção da vida né então quando a gente fala em territórios livres de mineração né é um grito que vem lá de dentro no sentido de que todas as nações que compõem o povo brasileiro tem o direito né de ter os seus territórios livres de mineração e que nós também do campo acadêmico né precisamos aprofundar muitíssimo mais aquilo que a gente vem buscando na ecologia de saberes no diálogo entre saberes né de forma a enriquecer a produção de conhecimentos com toda todo o saber que esses povos trazem muito obrigada bom nós é que agradecemos professora e vamos sempre estar procurando para nos enriquecer com seu conhecimento né com a sua luz muito obrigado olha olha o Charles trocate está chegando aí né seja bem-vindo Charles estamos aguardando aqui ansiosamente mas antes de passar para o Charles acho que já está em condições aí melhorou a conexão estava um pouco ruim né porque ainda tem o Charles depois a gente passa para o Renato e o Marcelo e para o Renato antes de passar para o Charles eu queria ler aqui rapidinho as pessoas que estão comentando estão participando e estão nos comentários é isso que eu consigo visualizar Maria Monteiro Guimarães José Clodoveu lá de Uruoca professor Fernando Leão já falamos Deodato Zeca Muniz lá de Tianguá Ana Sabrina Arrigo Lopes a professora Érica Pontes Bruno Serafim Salvador Viana Francisca Domingos do Nascimento ela é professora lá de Papuranga também Nayane Viana Francisco Armada já falei João Silva de Quiterionópolis o João vai estar conosco em uma das mesas Eliane Carvalho Lila lá de Viçosa do Ceará do MIM Movimento Gapabana de Mulheres Belânio Moraes Leonardo Santos Biscola Fredson Pereira aluno de pós-graduação em Geografia da UES Helenice Moraes Comissão Pastoral da Terra de Quichelô obrigado da Manice José Júnior Carajá Semi Nordeste Lúcio Santos Evelyn Cecília Feitosa nossa companheira que era para estar aqui na mediação que deu problema na conexão Yara Fraga Jéssica Rebouso Rebouças Marcos Barros Camila Vieira Bom Eu viro Biseu Bruno Pereira Júlia Maria Rafael Feitosa Eduardo Gomes Salvador Viana Gerson de Sousa Mendes Ana Sabrina Eroca Cavalcante Paulo Cunha Neto Camorim Paulo Cunha nosso companheiro aqui do Setorial também Neto Camorim Maria Lia Maria Elza Mendes Maia Maria Monteiro Guimarães Romário Macedo Vou dar uma parada Samer Siman Também é da Fundação Lauro Campos que está nos ajudando O pessoal está dando suporte o Samer e o Kim nosso agradecimento José Júnior Carajá em Caldas Minas Gerais primeira mina de urânio Bom agora nós vamos passar eu acho que eu vou logo passar para o preocupado aqui com o nosso camarada Charles Trocate porque deu muito trabalho ele entrar pode ser que ele Charles você está nos ouvindo bem nós queríamos que você falasse por volta de 20 minutos das suas experiências Charles Trocate é poeta escritor e membro da coordenação nacional do MAM o movimento dos atingidos por mineração é com você camarada Charles seja muito bem-vindo ao Ceará aqui ao nosso seminário do pessoal do Ceará Obrigado, obrigado eu que agradeço o convite queria de antemão já agradecer o setor socialista Zé Maria do Tomé eu tenho muitas dúvidas se esse Tomé não atravessou o Ceará Piauí chegou no Maranhão e passando por Pará porque tem Tomé antigo no meu nome é a Fundação Laro Campos e Marielle Franco o gabinete do Renato Rosendo e o MAM o movimento pela soberania popular na mineração eu falo com vocês aqui da cidade de Paróferras em Carajás que está prestes a completar 33 anos e é uma cidade que nasce em função do grande projeto Carajás que em grande medida o grande projeto Carajás se participa eu diria o fundamento aqui desse seminário que é o problema mineral brasileiro nas suas mais variadas facetas queria de fato agradecer o convite e tentar me expressar aqui nesses minutos que também foram dados algumas ideias que nós temos conversado acumulado coletivamente sobretudo porque a compreensão de que nós somos um país minerado ou mesmo que nós temos um conflito mineral ou aquilo que nós estamos chegando a dizer que nós temos um mineral ele é de baixíssima compreensão arreglou em todos os lugares da vida social em todas as dinâmicas da vida societária o que predomina o poder ideológico é fascinante é a ideia de que mineração ou os grandes megas investimentos eles sempre se traduzem em progresso em riqueza fundamentalmente em desenvolvimento essa é a questão e penso que como preocupação central nós que estamos dentro do problema nos perguntarmos quais são as saídas quais são as transições que nós temos que fazer eu diria que uma delas é ecossocialista mas isso pressupõe uma luta de poder extraordinária sobretudo nesse momento na sociedade no mundo mas na sociedade brasileira eu queria então expressar algumas ideias que nós acumulamos coletivamente nesses anos nessa última década que nós temos nos juntados país afora com as mais diversas experiências de ver o problema de rivalizar com o problema e de propor alternativas ao problema mas uma coisa já está muito clara já começo pelo final o conflito mineral ou o problema mineral brasileiro ele não pode ser entendido apenas como um conflito territorial ele está no âmbito do território porque ele carcome território ele pissura os territórios ele aquisiona os territórios tal como já foi mencionado aqui mas ele também está numa contradição capital trabalho há uma classe trabalhadora extremamente ressentida com as dinâmicas de exploração pela subjugação da sua força de trabalho no interior do modelo mineral brasileiro e é também um problema do coletivo da sociedade porque a minha ação provoca distúrbios ecológicos ambientais sociais saúde enfim mas é também um problema do consumo por isso que é uma é um problema que nos nos chama pela totalidade das questões da qual ele engendra permanentemente bom por isso que é tão importante reflexões como essa para a gente imaginar de que há há questões no âmbito do território né vitória classe né onde as lutas de saberes e de força se colocam há lutas no interior do mundo do trabalho da mineração e há lutas gerais na sociedade para que a gente arranque o problema mineral o conflito mineral do seu silêncio e do fundo da qual está determinado pelas dinâmicas de poder bom rapidamente além desse comentário que eu começo pelo final queria desenvolver um raciocínio breve também né as características do do plano mineral brasileiro ele tem sempre a dialética né centro colônia ou seja centro colônia centro periferia e centro modernidade em atraso né é importante dizer isso porque é está no senso comum de que é possível o capitalismo se desenvolver de maneira combinada permanentemente né e não é o capitalismo sempre se desenvolve de maneira desigual e combinada sempre a acumulação num lugar e a expoliação em outro e é sempre essa dinâmica né expoliação na periferia e acumulação no centro e essa dinâmica ela está muito estabelecida no que a gente chama da rolagem perpétua do capital né mercadoria natureza objeto industrial consumo criação de novos consumos e essa dinâmica é centro periferia centro centro periferia centro ou seja nós existe uma dialética dialética ela é uma dialética que se dá entre as economias industrializadas e as economias que fornecem os arbustos né os elementos que industrializam essa economia isso é muito importante nós vamos ver então uma uma espécie de dialética da dependência que tem muito a ver com o lugar que o Brasil ocupa na formação econômica do capital e ela não é centro né ela é periferia ou seja ela se coloca como um lugar que oferece de maneira muito permanente todas as matérias primas né todas as matérias primas foram citadas para esse modelo industrial que a gente conhece como modelo de vida burguês ou sociedade capitalista ela se dá nessa inserção da nossa economia como produtor de matérias sempre para exportação parece parece vulgar dizer dessa forma a essa altura a quase 80 anos da teoria das formulações da teoria da dependência mas não é porque as dinâmicas elas só se se acrescentam aí bom e até a gente chegar e reavivar agora na nossa análise né que há um sistema mundo de produção de mercadorias elementos constituintes da que a gente chama da teoria da dependência eles estão estabelecidos tal como no passado a rigor muito mais aprimorados né em função da diluição do humano e da natureza apartada do humano né que é o uso intensivo dos recursos naturais se alguma sociedade transformou tanto a natureza em produtos industriais essa sociedade é a capitalista portanto nós somos aqueles em modo de produção que mais provocou fissuras né na 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 aliado a super exploração da força de trabalho né essas são as combinações fundamentais que transitam nessa dialética catástica periferia de maneira permanente e com agravante a partir dos anos 50 pra cá é que não só a gente convive com o uso intensivo dos bens naturais e superexploração da força de trabalho como nós somos encharcados dessa radicalidade dessa modernidade radicalizada no consumo de produtos eletroeletrônicos fruto dessa natureza objeto industrial consumo fruto dessa rolagem perpétua do capital muito embora a gente saiba de que o sistema que ergue e destrói coisas belas ele provoca desperdício de natureza toda vez que a natureza é retirada do lugar e essa natureza não vira mercadoria portanto exclusão de território de amplas massas populares ou de amplas organizações de vidas societárias avulsas e diversas como também é um sistema de exclusão de consumo de maneira permanente afinal o objeto industrial circula no interior das cidades como forma de a natureza circula no interior da cidade como forma de objeto industrial e esse objeto industrial é a fissura das amplas massas populares da qual todas as amplas massas são excluídas de ter acesso a esses bens da natureza ou seja de um lado desperdício natureza do outro exclusão do consumo bom dizendo de outra forma então os três comentários que eu queria me alongar mais dessa forma mais na inserção do sistema de produção de mercadorias a geologia brasileira a natureza brasileira ou a natureza americana é funcional ao sistema de produção de mercadoria e há uma organização espetacular para a captura dessa natureza como um bloco de poder que está no poder sobretudo nesse momento agora bom a nossa economia ela está especializada de fora para dentro nós fomos nos especializando de fora para dentro em produzir comodos agrícolas e minerais e isso implica sobretudo dos anos 90 para cá é isso que eu queria comentar nós fomos especializando a nossa economia em produzir comodos agrícolas e minerais e agora nós estamos digamos assim no epicentro das contradições dessa opção neoliberal nos anos 90 como força de poder no poder essa especialização ela se dá por três aspectos um a desindustrialização a partir dos anos 90 quando a indústria começa a perder peso frente ao setor primário exportador tem uma ideia de que nossos produtos nossa natureza poderia ser competitiva no mercado internacional ou seja abandono da industrialização nós podemos pensar muitas coisas sobre isso porque também pressupõe natureza mas nós temos uma natureza competitiva em nível internacional isso a gente chama do processo de desindustrialização a partir dos anos 90 mas no fundamental essa desindustrialização obedece a gente sair de uma recessão no final dos anos 80 e 90 que não nos acompanhava significa pedir muito dinheiro emprestado o FMI inaugurar um plano de recuperação econômica que é o plano real mas hipotecar a natureza brasileira e essa hipoteca veio depois em forma de códigos de reforma a primeira foi a lei de transgenia a forma como você vai pagar os acionistas internacionais é hipotecando a natureza brasileira a partir das leis que vão dar segurança a esse capital esse é o primeiro elemento fundante nos anos 90 naquela ideia de estabelecer o equilíbrio da balança comercial esse é o mote nos anos 90 estabelecer o equilíbrio da balança comercial tomando dinheiro emprestado do FMI mas ao mesmo tempo hipotecando com leis e códigos a natureza brasileira que é a forma pela qual a gente transfere a riqueza riqueza extraordinária da sociedade brasileira para os acionistas para os capitalistas internacionais essa ideia de que nós tínhamos uma natureza e matéria-prime poderíamos ser competitivos no mercado internacional nós vamos transformar primeiramente o agronegócio em uma força absurda da sociedade brasileira e ele suplanta tudo e qualquer perspectiva de se fazer reforma agrária ou de ter o uso do solo para outras funções da economia a não ser o agronegócio isso está muito forte eu diria que o agronegócio deixou de ser uma produção de comida é uma ideologia um produto ideológico das nossas relações de poder aqui embaixo bom seguindo se nós somos competitivos no mercado internacional nós precisamos criar uma facilidade para a gente desses produtos na sociedade internacional nós entramos em uma conjuntura muito diversa dos setores populares e da sociedade brasileira nós aceitamos a existência só muito recentemente está sendo entendida tal como nós entramos na lei de maneira muito gratuita na existência da lei Candir a lei Candir é uma lei que isenta de pagamento de imposto dos produtos para exportação significa que a natureza brasileira está indo para fora e os estados as regiões minerais não podem tributar porque se tributar esse produto perde a sua competitividade em nível internacional isso é um dos maiores absurdos o lucro não está só no preço o lucro das empresas não está só no preço mas o lucro está fundamentalmente no imposto não paga as regiões mineradas e aos estados minerais nessa ideia do sistema de perdas e ganhos que os arautos do neoliberalismo vão desenvolver como fosse a ideia fosse a central vai ser um pouco isso o que nos interessa o que nos interessa é manter o equilíbrio da balança comercial da fronteira para fora e assim tem feito com o agronegócio transformou a força ideológica de apropriação e de derrota da natureza mas também assim o fez com a mineração sobretudo a partir dos anos de 97 a mineração tem uma dinâmica muito parecida com o agronegócio o que interessa é o exportado em forma de comodidade mineral importado em forma de produtos a partir da moeda do dólar ou seja para fora existe o equilíbrio da balança comercial mas para dentro o primeiro problema então do problema mineral brasileiro que eu queria comentar prevalece uma injustiça ambiental tributária e territorial ou seja essa é a marca do modelo brasileiro para dentro para fora é o equilíbrio da balança comercial mas para dentro é uma injustiça hídrica fiscal tributária e território nós estamos consumindo territórios sem que ainda que a sociedade viva de precificar a natureza e o capitalismo livre de precificar a natureza numa precificação muito injusta em forma do uso fruto do uso tributário do uso dividido esse é um elemento bom nesse sistema de perda dos ganhos nós temos perdido muito perdido muito porque as finanças das commodities não tem se convertido numa dinâmica de inclusão social da sociedade brasileira e tampouco a baixa tributação da mineração tem efetivado os problemas que a mineração é que a gente já sabe que a mineração gera desenvolvimento pelo subdesenvolvimento seguindo para fechando essa ideia o terceiro aspecto então é que fecha esse primeiro ciclo aí nos anos 90 é a privatização da companhia Vale do Rio Doce é importante é importante que os anos vão ensinando a gente a ver a perceber a pensar e a refletir quando a Vale foi privatizada a companhia Vale do Rio Doce foi privatizada ela não foi privatizada apenas os trilhos de ferro na nossa análise hoje a Vale herda as características da mineração colonial no Brasil e ela organiza a mineração na república sobretudo nos últimos 80 anos ela acaba de aniversariar dia 30 de abril 28 de abril se assim não me engano 81 anos ela organiza ela não é só uma empresa ela é o nosso próprio modelo de mineração então quando privatizou a Vale se privatizou o modelo de mineração do Brasil por quê? porque a Vale ela herda as características da mineração na colônia no império e ela organiza a partir do Estado Novo sobretudo o que seria a mineração que seria a mineração claro com uma necessidade sempre de fora mas ela organiza o nosso modelo de mineração a Vale é hoje ainda o nosso modelo de mineração se precisamos mirar uma empresa de poder no bloco de poder que independe de conjunturas políticas é a Vale as outras empresas até tem mais dificuldade mas ela se associa a esse modelo porque elas fazem parte do mesmo bloco de poder pois bem o que acontece é que a privatização do modelo minerário brasileiro ficou prisioneiro dos acionistas dos rentistas e da financiarização e esse é o dogma da nossa encruzilhada se algum controle devemos exercer para livrar para reorganizar o modelo de mineração no Brasil cuja essas questões que menciono aqui pelo final devem ser levadas para muito longe elas não devem continuar existindo nós precisamos devolver como é que eu diria nós precisamos refletir a ideia de que nós estamos com o modelo de mineração privatizado na mão dos acionistas e o lucro dos acionistas virou como já foi dito aqui um vale-tudo contra a natureza e para isso vou encerrando o meu terceiro elemento aliás comentando o meu terceiro elemento para encerrar essa minha fala os círculos longos e os círculos cultos do capital mas sobretudo os círculos longos da mineração e os círculos cultos nós por exemplo no Brasil nós temos um círculo longo nós somos quase temos quase 400 anos de exploração com mini círculos ou círculos maiores ou círculos menores mas nós vivemos recentemente o que a gente chama de um super ciclo da mineração que muitos chamaram de boom da mineração de 2003 e 2002 e agora nós estamos vivendo aí o período de pós-boom que é o período das dificuldades com uma série com Horácio chama de ressaca do extrativismo em toda a América Latina mas no mundo e como é que nós temos nos comportado aqui a ideia é que seja num período de longo ciclo num período de médio ciclo ou de um super ciclo como esse que nós vivemos de uso intensivo da natureza e superexploração da força de trabalho ou traduzindo isso em natureza objeto industrial consumo criação de novos consumos nós vivemos um longo ciclo global de consumo extensivo das elites consumos imitatórios das classes médias e consumos compensatórios das classes populares esse ciclo fechou por inúmeras consequências fechou econômico e politicamente da qual nós podemos aqui conversar horas e horas mas não é o caso o problema é que seja no ciclo no boom e no pós-boom há um sofrimento territorial crescente seja do território seja do mundo do trabalho seja da ambição de ter coisas a mineração no Brasil ela cresceu de 2003 a 2012 cerca de 400% ela chegou em lugares que ela nunca tinha antes chegado ela chegou em cidades ela chegou em bairros ela chegou em acertamentos de reforma agrária ela chegou com derrama de rejeito ela chegou com esse prejuízo ecológico de maneira incessante permanente ou seja não dá para imaginar que a gente viveu um super ciclo um período de pós-boom cujas consequências nós não as sentimos e sentimos de maneira tão grave talvez é possível se perceber de que no Brasil nos últimos anos 2000 mas não sobretudo nos anos 90 iniciando lá na primeira na última década do século do século XX ou seja nós vamos para 30 anos muito provavelmente os dados podem dizer isso de que nós mineramos em 30 em 30 anos o que nós levamos quase 200 anos para minerar e se essa especialização a especialização está aí se essa dinâmica continua nós vamos ter muito mais territórios carcomidos fraturados e etc e tal pelos próximos dias enfim esse é um período então de sofrimento do de ruína territorial e o sofrimento do mundo do trabalho os trabalhadores que estão localizados dentro do modelo mineral eles não estão em lugar confortável eles estão em um processo de exploração absoluta e é importante prestar atenção nesse processo digo isso para terminar com o último argumento que é a característica desse o modelo de mineração brasileira é outra vez uma das peças jurídicas institucionais do Brasil mais antidemocrática se a gente for olhar sobretudo para os códigos de mineração e para o último em que se transformou em duas medidas provisórias e a terceira que era o maior controle popular ela não foi votada ela se traduz isso por quê? porque a mineração sempre foi estatal ela sempre foi cientificada pelo Estado ela sempre foi objetivada pelo Estado ela sempre foi precificada pelo Estado e o Estado não aceita a alteridade o Estado não aceita a diferença o Estado é monocultor ele precisa estabelecer esse padrão para melhor dominar e é um traço fundamental na mineração ser um debate antidemocrático porque mineração sempre é militarização ou seja onde você vai atrás de um grande empreendimento mineral você vai perceber um processo de militarização de maneira permanente seja pelas forças do Estado seja pelas empresas de segurança então digo isso para dizer que nós estamos longe de compreender a totalidade da cultura do modelo de mineração no Brasil mas uma coisa importante não se trata mais de um conflito socioambiental ou ecológico ou de ecologias políticas se trata na ecologia política de um problema mineral fundante de relações sociais de poder da qual nós temos que estar atentos e por fim sugerir algumas alternativas para a luta e pela transição ecológica no uso industrial da natureza brasileira que é o que nos faz estar aqui nesse coletivo e nessa conversa o que nós acumulamos como elementos de transição numa década muito ruim para o debate da mineração mas ao mesmo tempo como nós nunca tínhamos acumulado de maneira mais sistematizada muitos coletivos países afora muitos grupos que formaram muitas organizações que introduziram esse tema nas suas organizações muitas reflexões em outros coletivos de estudo a gente imagina que pelo menos como ponto de partida dá pelo menos três pressupostos que nós devemos continuar desenvolvendo como forma de fazer luta política luta popular e transições uma é essa se o estado não diz esse estado monocultual onde haver mineração como ele disse que tem que haver em tudo 880 para ele a mesma coisa nós temos que regimentar a vontade popular e construir resistência pelos territórios livres de mineração ou seja há outras formas econômicas há outras economias da natureza não é só essa economia de larga escala da mineração que deve nos definir progresso e crescimento enquanto destino acho que é importante a reivindicação de que há outras a mineração mata as outras formas econômicas a economia de enclave ela enfim mas há outras formas econômicas há outras formas de dinâmica com o território etc ou seja há outras economias da natureza fomos tratar de um debate extremamente econômico o segundo essa ideia de montar força contra o sistema de de injustiça tributária que há na mineração porque porque mesmo só um instante só para você concluir viu mais um minutinho só estou fechando aqui estou fechando aqui a ideia a ideia é essa de que aonde a empresa estabelece quando não se associa às elites locais ela mesmo cria sua elite institucional e é essa elite institucional que vai lidar com a renda que a mineração vai deixar é pouca mas na mão de uma elite isso reproduz um padrão de dominação sobre os demais e impede que as forças populares vejam o real problema que você não imagina é preciso democratizar o sistema tributário da mineração aonde a gente não consegue vencer a mineração é preciso construir vontade popular e tal e por fim essa ideia de ir cercando juridicamente a cultura do modelo de mineração institucionais e cercando ele juridicamente nos municípios nos estados em nível nacional ou seja é preciso fazer lutas jurídicas e institucionais para ir limitando a velocidade do problema mineral brasileiro traduzido numa cultura numa força de poder e numa forma de explorar a natureza eu quero termino aqui me desculpe ter o tempo mas extremamente agradecido espero que essas leis ajudem a gente também a refletir muito obrigado Charles muito obrigado pela sua participação o Charles que é do movimento pela soberania popular na mineração humana e para nós é uma alegria muito grande Charles você aqui com essa contribuição desculpa eu estar interrompendo mas é porque realmente a gente tem mais dois convidados ainda para fazer suas falas e antes de passar rapidamente eu já comecei aqui vou falar alguns nomes o Edson Farias de Mello que é lá do Instituto de Geosciência da UFRJ a Daiane Alves de Paporango o professor André Lima de Souza Cristina Perfeito ela é de Angra dos Reis no Rio de Janeiro Manoel Emiliano Lopes de Souza lá do assentamento Palmares dizendo que tem muita chuva lá no sertão quando tem chuva no sertão é alegria Francisco Alberto Melo é bom Érica Cavalcante Maria Elza Fernandes Maia Francisco Alberto Bruno Serafim deixa eu pular aqui eu estou achando que eu vou deixar algumas pessoas sem falar por conta do tempo Aliana Sandra Maia Chaves Leitão tem vários comentários aqui eu não vou ler vou passar né mas socorro Socorro Mota de Paporanga também Filipe Oliveira assessor deputado federal Denis Bezerra Yara Fraga Leandro pronto bom acho que Selma Belusky tem várias pessoas aqui eu vou pedir desculpas mas eu vou passar para eu já vamos acho que eu vou deixar eu falar lá para o Marcelo é o Marcelo que é o nosso Marcelo Soares que é sociólogo e é membro da coordenação do comitê de combate a mineração a mega mineração no Rio Grande do Sul Marcelo muito obrigado pela sua pela sua participação a gente vai dar aqui uns uns 10 minutinhos para você fazer a sua sua explanação tá bom muito obrigado bom boa noite a todos a todos agradecer o convite da setorial ecossocialista de Ceará da Fundação Lauro Campos Marelli Franco e na verdade a minha fala né ela vai ser mais restrita ao avanço da mega mineração no Rio Grande do Sul e a nossa resistência né resistência nos territórios então até foi muito bom que a fala da Raquel e a fala do Chaves foram duas visões né mais gerais sobre a questão da mineração do extrativismo toda uma crítica né principalmente do ponto de vista do Chaves colocando né relacionando a questão do ciclismo do capital com o contexto econômico né atual e na verdade aqui no Rio Grande do Sul o que a gente teve está tendo ainda né é um projeto de desenvolvimento com base na mega mineração que é uma coisa que a gente nunca teve aqui no Estado a gente tinha pequenas minas de carvão né em algumas algumas regiões do Estado mas nunca se colocou a questão da mineração como um eixo né um grande eixo de desenvolvimento isso foi feito a partir do governo do Estado anterior do MDB né onde se votou um projeto de instituir um polo carboquímico ou seja em pleno 21 século 21 né quando a maior parte dos países está fechando as minas de carvão o Rio Grande do Sul votou um projeto e instituiu então um projeto de atrair minas de carvão para o Estado e não minas pequenas como havia até então de no máximo mil hectares né projetos realmente de 5 6 mil hectares e na verdade esse projeto ele teve continuidade se assentou no atual governo do Estado inclusive porque quem o formulou que era o secretário de Minas e Energia virou secretário do meio ambiente nesse governo atual justamente para tocar esses projetos e pior ainda a secretaria de Minas e Energia foi extinta e foi absorvida pela secretaria do meio ambiente então nós temos um absurdo que é uma secretaria do meio ambiente onde tem uma fundação que vai licenciar os projetos e dentro dessa secretaria tem um departamento de mineração que incentiva os projetos né e na verdade projetos que a gente nunca teve no Rio Grande do Sul assim de tal vulto como a mina Guaíba por exemplo que pretende ser a maior mina a céu aberto do país né numa área de 5 mil hectares e que pretende se localizar justamente pasmem onde a gente tem um assentamento né do MST o assentamento Apolônio de Carvalho que é um dos maiores produtores de arroz orgânico do estado além de produzir diversos outros né alimentos orgânicos e onde a gente tem também uma unidade de conservação que é o Parque Estadual da Delta do Jacqui e uma aldeia indígena né então uma área assim e se localiza a 10 quilômetros da capital de Porto Alegre à beira do rio Jacqui que é responsável pelo abastecimento de 86% da água do rio Guaíba que abastece Porto Alegre ou seja um projeto assim absurdo uma aberração e que está tendo continuidade em termos de licenciamento né depois eu vou falar inclusive como que a gente está travando esse e outros projetos através do Comitê de Combate à Mega Mineração mas além desse grande projeto e aí é por isso que a gente inclusive a nossa luta né do Comitê é contra a Mega Mineração e justamente há uma diferença de escala em relação à mineração que a gente tinha antigamente nós temos um projeto por exemplo de exploração de titânio em São José do Norte entre o mar e a Lagoa também que era uma área de 6 mil hectares e é um projeto que só não avançou porque a população lá se organizou principalmente pescadores né e conseguiram instituir no plano diretor do município a objeção à implantação de projetos de mineração então essa questão está judicializado esse projeto está judicializado justamente por causa dessa questão né temos também um grande projeto de instalação numa mina de fosfato em Lavras do Sul que é o projeto que está mais avançado inclusive porque ali a gente não conseguiu constituir uma organizar muito uma resistência porque o pessoal da cidade né de Lavras do Sul apoia o projeto com essa visão de que vai trazer empregos desenvolvimento para o município e os pequenos produtores rurais que é onde vai ser implantada né a mina claro que são contrários mas esse projeto então já teve a licença prévia e a gente agora até fruto do nosso trabalho também do comitê de combate a mega mineração a gente está conseguindo reverter já houve fizemos uma reunião inclusive com o Ministério Público Federal Conselho Estadual de Direitos Humanos tudo para a gente conseguir reverter essa licença prévia e temos um grande projeto também de exploração de cobre zinco né em Caçapava do Sul e ali é onde houve maior resistência assim né principalmente de pequenos produtores rurais da pecuária tradicional né do estado que se viram ameaçados por esse projeto e conseguiram né se organizar e nas próprias audiências suspender esse projeto por enquanto nas audiências se colocaram muitos pontos contrários né então se impediu o avanço desse projeto e eu acho que a partir dessa organização que está vendo nos territórios né tanto no Pampa Gaúcho mesmo que na verdade é em Caçapava do Sul e atinge vários municípios como Pagé e em São José do Norte a gente teve a visão de que para combater esse grande projeto de desenvolvimento né de plantar um polo minerário no Rio Grande do Sul nós tínhamos que partir para um outro tipo de organização não bastava só a gente reunir os ambientalistas né as entidades ambientalistas que geralmente lutam contra esses projetos e aí a gente constituiu né a partir de uma iniciativa inclusive da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal onde eu trabalho a gente procurou a Agapã que é a entidade acho que a entidade ambientalista mais antiga do Brasil está completando 50 anos aqui do conhecido agrônomo José Luschenberger né a gente pegou e propôs então a criação de um comitê que reunisse não apenas entidades ambientalistas né mas principalmente incorporasse os trabalhadores ou seja sindicatos associações de trabalhadores e trouxesse também movimentos sociais como o MST o próprio MAM né diversos outros movimentos e as universidades principalmente técnicos né o saber acadêmico então para a gente contrapor a esses laudos né esses EAS Rimas e conseguisse então sustar esses projetos e realmente eu acho que esse eu acho que é a principal contribuição assim que eu tenho a trazer eu acho para esse seminário que é a nossa experiência de organização ampla né uma articulação ampla por exemplo atualmente o comitê de combate à mega mineração reúne mais de 120 entidades e é o que é o que está conseguindo né suspender como o próprio Charles falou na mineração nesses grandes projetos às vezes é importante a gente inclusive conseguir suspender por um tempo que aí os próprios interesses econômicos muitas vezes se vêm prejudicados e acabam desistindo dos projetos né e a gente está sendo fruto da nossa luta né principalmente aqui em Porto Alegre por exemplo a mina Guaíba fica a 10 quilômetros em linha reta de Porto Alegre né em fica em Eldorado entre Eldorado do Sul e Charqueadas e nós conseguimos ter maioria nessas audiências públicas ali e a nossa grande luta é que seja realizada uma audiência pública em Porto Alegre Porto Alegre vai ser diretamente impactada por esse projeto né não apenas pela questão da água mas pelas próprias partículas né tudo que vão que vai vir a poluição né os efeitos sobre a saúde inclusive dos porto-alegrenses fruto disso inclusive a gente conseguiu apoio por exemplo da sessão médica do Rio Grande do Sul né que geralmente não se envolve nesse tipo de luta então acho que é a partir dessas lutas dessa organização né que a gente tá lutando contra um projeto né que ainda se expandiu por todo o país a própria visão a gente discute muito com o Man também aqui estamos organizando um outro seminário né que fruto da priorização do governo federal e dos de vários governos do estado a mineração tende a se acentuar cada vez mais o extrativismo inclusive tá se propondo aí extrativismo em em terras indígenas né então acho que é importante por exemplo pra um partido né que nem o PSOL e aí que eu louvo por exemplo a iniciativa eu também sou membro da setorial ecossocialista aqui do Rio Grande do Sul eu louvo essa iniciativa porque pra gente discutir como que a gente enquanto militantes né ecossocialistas nós podemos organizar a luta ambiental em outro patamar ou seja incorporando trabalhadores incorporando outros movimentos sociais que realmente sem esses movimentos sem os trabalhadores a gente não consegue construir né e organizar a sociedade principalmente os territórios né a mineração ela exige isso a gente vê em outros países da América Latina uma resistência massiva nos territórios pra poder impedir a a implantação desses projetos né os exemplos que a gente tem na Argentina no no Chile Bolívia né é que só a partir realmente da luta dos territórios é que a gente pode frear esse processo e e aí eu acho que é importante por exemplo o comitê já vou finalizar né é importante essa experiência do comitê pra gente conseguir passar né essa visão pra sociedade de um de um outro modelo de desenvolvimento né eu acho que esse avanço da mega mineração permite também que a gente faça o discurso como a própria Raquel colocou né de um de uma outra visão da natureza entender a natureza mesmo como sujeita de direitos incorporar né a visão dos povos originários então acho que essa eu acho que é a contribuição né que que a gente tem a dar nesse debate pelo que eu li também o Ceará está enfrentando né um avanço muito grande em termos de projetos de mega mineração e isso tende a se espalhar pelo país né eu acho que através de debates como esse inclusive né levando foi importante a presença da Talíria aqui no momento inicial pra gente levar também pra dentro do partido pras nossas lideranças esse debate a nível nacional cada vez mais esse processo que a Talíria falou de flexibilização do licenciamento ambiental está acontecendo no Rio Grande do Sul nós tínhamos um código ambiental que criava mais condições de proteção ao meio ambiente o atual governador mudou praticamente 400 artigos aqui justamente pra permitir a flexibilização do licenciamento ambiental e o avanço da mega mineração então acho que é essa articulação do governo federal e dos estados que a gente tem que combater a partir de outra visão do desenvolvimento Obrigado Nós é que agradecemos Marcelo já vi que a boiada passou aí primeiro né Eu inclusive me confundi porque eu olhei no chat aqui e vi 21 minutos eu disse não, mas eu não falei tanto agora é que eu vi que eu falei menos Tá bom mas muito obrigado viu Marcelo A gente fica muito feliz com a sua participação vai ter essa visão do Brasil todo né nós estamos falando aqui do Pará nós estamos falando aqui do Rio Grande do Sul lá de Minas Gerais né da Câmara Federal então e agora falta o nosso deputado estadual aqui de Ceará que tem esse enfrentamento né e assim antes de passar para o Renato eu queria dizer registrar aqui a presença do Paulo Jalvani nosso camarada lá de Crateus que não não nos abandona é todo dia ligado direto o Luiz Paulo agricultor e coordenador do grupo de jovens lá do assentamento Morrinhos em Santa Quitéria Zajuno Carajá mas em Santa Quitéria é onde nós teremos a onde tem a mina né de urânio e eles estão querendo voltar a explorar a Ionara dos Santos já falei da Ionara é bom Patrícia Vasconcelos Frotas eu vou pular aqui os nomes e vou é só avisar Renato que antes de terminar aqui no próximo dia 5 na quarta-feira nós vamos ter um painel grande aqui com clima energia e água entre relações entre clima energia e água racismo ambiental vai estar companheira Cristiane Faustino do movimento feminista negra né membro da equipe do Terra-Mar membro da rede brasileira e justiça ambiental é o Alexandre Costa que é físico doutor em ciências atmosféricas né professor da UES colaborador do painel brasileiro de mudanças climáticas membro aqui do setor socialista do pessoal também a nossa companheira Soraya Tupinambate vista da ecologia política do pessoal também de setorial do assessora do mandato do vereador Gabriel Aguiar e bom são essas as pessoas que estarão aqui Marcelo é isso então passando agora para o nosso camarada Renato Roseno Renato fica à vontade para fazer a sua saudação e desde já agradecemos aí principalmente a sua luta pela questão ambiental nossa aérea todo o canto desde as correias das termoelétricas até a pulverização aérea né a mineração e tantas tantas e tantas lutas um abraço aí Renato com você obrigado obrigado mais são quantos minutos para eu ser disciplinado a gente é bem flexível dez aí você tem um tempo aí de não tá bom dez minutos eu vou importante que o importante aqui de fato partilhar companheiras companheiros boa noite boa noite a todas boa noite a todas boa noite a todos obrigado bom primeiro eu queria me apresentar meu nome é Renato eu sou militante socialista ex-socialista sou militante de direitos humanos sou servidor público federal sou advogado de formação e estou deputado pelo nosso partido pelo PSOL então primeiro eu queria dizer do nosso orgulho em estarmos aqui do PSOL do Ceará fazendo essa iniciativa nacional em primeiro lugar queria agradecer né o PSOL do Ceará e em especial o setorial eco-socialista Zé Maria do Tomé o seu coletivo quero abraçar a todos os companheiros e companheiras do PSOL do Ceará e desse setorial que obviamente nos orgulha muito tanto porque é a luta do partido para fora né e o que dá sentido a uma organização política é a sua luta para fora aquilo que o velho Plínio dizia do partido real né não só o partido formal aquele das estruturas né das suas instâncias mas sobretudo o partido para fora e esse tema os temas do eco-socialismo são indiscutivelmente talvez um dos campos em que o PSOL mais se realiza para fora ao mesmo tempo eu queria aqui abraçar a Raquel Rigoto né e toda a sua generosidade engajada empática né com a reflexão que vai desvelando esses processos e criando sobretudo ferramentas para a resistência né e tudo que esse coletivo em torno de tramas também nos permite né como parceria aprendizado diálogo e luta política dizer que eu tenho muito acordo com o Charles Trocati não queria eu havia construído uma fala muito a partir da ideia da economia também política da da mineração quero também me aprendi com as falas aqui do do Marcelo e por fim agradecer por demais a Cecília Feitosa que era para estar mediando hoje não está mediando hoje aqui em razão das questões tecnológicas mas se empenhou muito e se empenha muito como ecossocialista que é agradecer ao Moésio e ao Erivan Moésio e Erivan que nos brindaram aqui inclusive com a abertura com a memória com a memória viva eu quero conversar com vocês aqui companheiros e companheiras sobretudo da localização histórica da mineração no Ceará e da sua relação com o Brasil quero portanto dialogar com alguns temas que já foram trazidos aqui pela Raquel pelo Charles pelo Erivan Moésio Marcelo mas em especial desse processo de neocolonização de neoestrativismo de reprimarização de desindustrialização para isso eu queria que vocês pensassem comigo no ano de 1979 79 ainda na ditadura militar o então governo Virgílio Otávora lança o seu plano de metas para o Estado do Ceará o Estado do Ceará ele é interessante como cria uma narrativa ideológica em torno do próprio Estado que a saída para a pobreza e a miséria não eram a justiça mas eram mais capitalismo ou seja trazer mais capitalismo era a saída para a pobreza e a miséria que o próprio capitalismo tinha estruturado aqui vamos lembrar que no processo de colonização do Brasil essa região que nós estamos hoje o Estado do Ceará ela não foi uma região que a princípio interessava ao colonizador ela veio interessar mais tardiamente e muito em razão de outras regiões ou seja como uma região acessória sobretudo na produção da proteína da proteína que andava e que depois a proteína que virou shark mais tarde como uma região que exportava algodão mais tarde como uma região que exportava gente gente que foi sobretudo moída no processo de industrialização do Brasil ou no processo da colonização da Amazônia naquela ideia de o Charles está lá no Pará quantos cearenses não foram levados de maneira muito violenta inclusive com a intervenção estatal saídos do semiárido inclusive parentes meus tio avô avô que iam à Amazônia brasileira para produzir borracha borracha que ia para o setor automotivo tanto toda a ideia de que o Ceará precisava importar emprego através de importar capitalismo estava sintetizada na seguinte estratégia somos 4% da população e 2% do PIB portanto precisamos comprar emprego esse imaginário é o imaginário portanto que vem digamos assim herdeiro do desenvolvimentismo e aí é necessário lembrar o Floresta Fernandes o desenvolvimentismo ele é na prática uma ideologia para galvanizar e legitimar maiores intervenções em prol da acumulação capitalista portanto a acumulação capitalista ela se utiliza das ideias de desenvolvimentismo para facilitar a infraestrutura necessária para a indústria de base para a produção de plantas industriais que vão gerar zonas sacrificiais portanto esse imaginário ele não é o imaginário de agora ele é o imaginário de agora revisitado mas ele é sobretudo ele é lá vem desde os anos 50 mas nos anos 70 ele ganha a envergadura e a musculatura política ainda no governo do VT no governo do Vigílio Tavra ainda na ditadura militar lá no Plameg já estava Itataya e já estava o setor mineração a mineração estava colocada no Plameg nos anos 70 como um dos setores econômicos que deveriam ser estimulados pela intervenção estatal para gerar riqueza para o Estado portanto o que Ipaporanga Poranga Novo Oriente Crateu Santa Quitéria Uruoca estão vivendo agora na verdade a implementação e isso é particularmente desafiador e intrigante nós temos hoje sob um governo auto-intitulado progressista uma agenda econômica que ela desenvolve na prática um imaginário que já estava colocado lá nos anos 70 bom esse processo obviamente não é um processo linear é um processo contraditório ele tem idas e vindas mas sobretudo a partir dos anos 90 com o ajuste estrutural e mais tardiamente agora a partir dos anos 2000 com essa agenda neo-extrativista rentista de reprimarização e de desindustrialização mais uma vez essas atividades econômicas voltam à balha com o mesmo receituário benefícios tarifários isenções tributárias e infraestrutura bancada pelo poder público é um capitalismo à prova de riscos ou seja o poder público ele entra com benefícios tarifários por exemplo na água ou na energia ele entra com doação de territórios ele entra com facilitação de processos de infraestrutura ele entra com com segurança hídrica coisa que um agricultor familiar nunca teve nunca o agricultor familiar teve segurança hídrica para plantar mandioca feijão milho mas a grande atividade minerária ela entra por exemplo com segurança hídrica e entra obviamente com vários circuitos oficialmente certificados para a comercialização coisa que obviamente o agricultor familiar também nunca teve ele nunca teve essa segurança jurídica essa segurança essa segurança comercial bom e você tem aqui agora conjugado no estado do Ceará em razão desta economia política uma série de atividades minerais primeiro eu vou colocar logo aquelas em que o Ceará ele acaba sendo um polo de importação por exemplo de carvão mineral quando o atual governador foi apresentar a siderúrgica movida a carvão mineral ele apresentou sob a consigna de que era um sonho de 50 anos do estado do Ceará e eu disse que era um sonho dos anos 50 porque de fato era um sonho dos anos 50 você pegar o semiárido nordestino implantar uma siderúrgica movida a carvão mineral utilizando-se água doce para isso queimando carvão mineral para produzir aço carvão que vem carvão que vem da Colômbia para produzir aço para o sudeste asiático esse não pode ser um sonho de um ambientalista esse não pode ser um sonho que possa ser cultivado por nós portanto o Ceará ele entra também como um polo em que ele a partir da siderurgia ele importa inclusive produtos minerários de outros territórios que estão sendo territórios também que estão sofrendo com injustiça ambiental além disso ele passa a ser agora também um grande polo exportador hoje o Ceará é o terceiro polo exportador obviamente muito atrás de Minas Gerais muito atrás de Espírito Santo muito atrás de Minas Gerais onde está hoje a Raquel muito atrás de Espírito Santo mas ele é o terceiro polo exportador hoje de pedras ornamentais para vocês terem ideia em 2000 há 20 anos atrás o Ceará tinha não mais que mil mil contando autorização de lavra autorização de pesquisa não tinha mais do que mil projetos minerários hoje já são mais de seis mil projetos minerários dados esses que foram inclusive catalogados pelo setorial ecossocialista quero agradecer mais uma vez aqui o nosso setorial agradecer a Cecília inclusive pela catalogação desses dados seis mil atividades minerárias em todo em todo o estado vinte anos se passaram saímos de menos de mil para seis mil atividades minerárias com destaque obviamente para as pedras ornamentais pedras semipreciosas mas ganham relevo agora a mineração de ferro e obviamente eu queria fazer um destaque todo especial para a mineração do urânio eu vou falar do urânio dentro em breve inclusive por causa da atividade energética e militar a qual ele está vinculado essas seis mil atividades elas são atividades que estão se dando em território que já foram colocados aqui pela Raquel e pelo Charles territórios que eram secularmente ocupados por outras atividades econômicas e que não tiveram de forma alguma seguranças jurídicas seguranças infraestruturais seguranças oficiais do ponto de vista da sua permanência ou seja a agricultura familiar a agricultura camponesa a economia solidária as atividades econômicas de baixo impacto ambiental mas com muita tecnologia social com robustez social na economia política não tiveram obviamente o papel político que você dá por exemplo a atividade como a mineração e em nome do crescimento econômico você gera zonas sacrificiais eu quero trabalhar sobretudo ao lado dessas categorias que já foram trazidas para cá dessa economia política da mineração da neocolonização da reprimarização da economia neostrativista eu queria dizer que um substrato vinculado a isso é a chamada zona sacrificial há uma narrativa cínica hipócrita desumana e destruidora de que isto vale a pena em nome do crescimento econômico isso está dito nos projetos ou seja você gastar 119 carros pipa por hora como era o primeiro projeto por exemplo do projeto Santa Quitéria valeria a pena em razão do valor agregado que estaria vinculado a esse tipo de atividade quero dizer que nós somos absolutamente como ecossocialistas nós somos universalistas totalizantes se o capital é uma totalidade sistêmica o nosso enfrentamento se dá nessa totalidade sistêmica nós de pronto recusamos a ideia de zonas sacrificiais porque veja essas zonas sacrificiais elas tendem a virar zona universal o próprio planeta hoje virou uma grande zona sacrificial veja fazer de Santa Quitéria uma zona sacrificial fazer de Uruoca de Ipaporanga Poranga o Cariri Cearense todo o sertão de Crateus vamos falar em geral fazer disso zonas sacrificiais é na prática dizer que em nome da produção de riqueza da extração de mais-valia a partir inclusive de um regime de acumulação que é o regime de expropriação veja a acumulação primitiva do capital ela não ficou lá quando o Marx a descreveu ela não ficou lá nos processos do século XVIII você tem hoje um ovo aí é muito importante por exemplo os escritos do Harvey que não é mais um tipo de acumulação primitiva mas é uma forma de um regime de acumulação de expropriação o camponês anterior ele é expropriado hoje para a produção de valor a partir da destruição do seu ecossistema destruição do bioma e os passivos são obviamente dedicados a esse campesinato que vai ter solo contaminado água contaminada falta de emprego destruição da fauna e da flora destruição dos modos de vida tradicionais e isso em nome obviamente desse regime de acumulação bom destaque destaco agora algumas agendas que são agendas que estão colocadas para o tempo presente bom essa fixação por exemplo que o Bolsonaro e o bolsonarismo tem em torno do grafeno vai atingir o Ceará porque o Ceará tem grafeno na recolocação na inserção do capitalismo independente brasileiro a mineração ela tem um destaque muito importante nós estamos vivendo agora a transição por exemplo da atividade automotiva para a utilização em larga escala do nióbio tanto para reduzir o peso dos veículos automotores como pela utilização do óxido de nióbio nas baterias elétricas ou seja as baterias elétricas as baterias para os carros elétricos elas vão utilizar as baterias de lítio elas usam nióbio no óxido de nióbio para reduzir o peso do carro você utiliza óxido de nióbio a grande mídia esportiva fez com muito com muito alarde agora o lançamento do E-Pace o E-Pace que é a Fórmula 1 dos carros elétricos qual é o diferencial? são carros cuja estrutura de aço ela é muito mais leve em razão do nióbio 90% do nióbio vem do Brasil ou seja é só juntar é com o CRE como dizemos aqui ou seja você tem uma você tem uma nova inserção do Brasil nesse capitalismo independente a partir obviamente desse processo neo-extrativista e aqui vão ficar as zonas sacrificiais vai ficar a zona sacrificial para o rio Poti por exemplo lá em Crateus vai ficar a zona sacrificial para o assentamento lá em em Santa Quitéria ou seja o assentamento não vai ter água e ele vai ficar obviamente com sacrifício além do que junte-se a isso toda a zona de amortecimento afetivo que esses grandes empreendimentos causam a alteração das relações sociais a Raquel já colocou isso grandes empreendimentos geram outras relações sociais baseadas inclusive em exploração o que é isso? ou seja você tem um grande deslocamento humano uma grande massa humana que vai inclusive demandar outros tipos de relação social e afetiva baseadas na exploração é o que aconteceu na construção das usinas eu fui visitar as usinas de geral e Santo Antônio e fui visitar as usinas para fazer estudos relativos exatamente a exploração de mulheres naquele circuito e o que você gera sobre tudo isso ou seja você tem um impacto ambiental direto um impacto cultural a destruição da economia a cultura ou seja isso é absolutamente isso é desastroso e aí eu queria fazer aqui levantar uma última questão não sei quantos minutos eu tenho mas eu quero me dedicar nos últimos minutos ao tema do urânio não só pela mineração em si mas porque ele está vinculado sobretudo a um padrão energético que não pode ser defendido por nós ou seja tem uma determinada parcela ainda de uma esquerda que eu respeito muito porque ela sobretudo lutou por um projeto de país ela lutou contra a ditadura que ela associa energia nuclear à soberania ou seja eu quero ter soberania no território para que o urânio fique onde ele está há milhões de anos eu quero ter soberania no território eu quero a Petrobras estatal sob controle dos trabalhadores para que o petróleo fique onde ele está há milhões de anos é para isso que eu quero a soberania eu quero a soberania para que os minérios eles fiquem lá onde eles devem estar onde a natureza os fez sobretudo o pré-sal o petróleo do pré-sal o petróleo de outras camadas as outras formas de hidrocarbonetos eu quero lutar pela descarbonização da sociedade mas eu quero também lutar pela desnuclearização da sociedade veja eu quero lutar por uma sociedade cuja energia não seja a energia movida nem pela queima de carbono por um lado e nem pela construção de usinas de urânio na beira do Rio São Francisco usinas nucleares perdão portanto compreender que o nosso enfrentamento se dá lá em Santa Quitéria contra a usina de urânio é compreender que a gente quer a soberania também para outra matriz energética portanto o urânio ele está vinculado a um padrão de energia que nós não podemos defender não é porque só não é ou seja mesmo que o urânio teve um assessor do deputado Denis que colocou que é possível ter a mineração com sustentabilidade e tal meu caro a questão central é o seguinte quais são as atividades econômicas que nesse momento poderiam ser distribuidoras de riqueza patrocinadoras de uma cultura de reencontro da natureza e dos humanos tanto eu queria dialogar com vocês sobre tudo isso sobre um outro tipo de sociedade e queria terminar não sei quanto tempo eu tenho associando agora um outro debate do urânio que é um debate militar só pra concluir deu 15 minutos mas tá bom não eu vou só que ele passou só o Marcelo tá bom eu só peço 2 minutos eu só peço 2 minutos portanto associada a desnuclearização a descarbonização também vem a desmilitarização a desmilitarização veja pra que se quer urânio a não ser para energia e para a utilização militar eu recuso a utilização o enriquecimento do urânio pra esses dois pra esses dois usos portanto não só defender os territórios soberanos de Santa Quitéria pra que eles vivam o seu modo de vida né e que eles conquistem a justiça socioambiental mas também pensar que aquele urânio de Santa Quitéria ao resistirmos a mineração nós estamos resistindo também a uma outra agenda vamos lembrar a grande figura né do Thompson o Thompson né dedicou-se os seus últimos anos de militância na luta contra o exterminismo porque no auge da Guerra Fria ele entendia que o que o capitalismo tava impondo que a Guerra Fria tava impondo era o exterminismo do planeta era o exterminismo da humanidade o Thompson se dedicou a luta contra o exterminismo e era a luta contra a utilização nuclear né a utilização militar das bombas nucleares porque elas fizeram o que fizeram em Hiroshima portanto nós temos que dizer nós não queremos energia nuclear nós não queremos armas nucleares nós queremos uma outra sociedade é por isso que o urânio de Santa Quitéria ele tem que estar lá e também não não venham com a cantilena de que é necessário aquele fosfato né porque são 80 mil toneladas de urânio não sei quantos milhões de toneladas de fosfato associados ao urânio porque nós sabemos que é possível enriquecer o solo sem a utilização daquele fosfato portanto né mais uma vez dizer que a intervenção do nosso mandato se dá nessa denúncia em 2019 em 2019 o Ibama negou o licenciamento ambiental essa foi talvez depois de 5 anos de tramitação o Ibama né negou o licenciamento ambiental do urânio em Santa Quitéria em 2020 durante a pandemia em junho de 2020 somos tomados de surpresa quando o governador do estado né anuncia junto com a agenda federal a retomada do projeto Santa Quitéria isso não é agenda de ambientalista isso não é agenda de esquerda no meio da pandemia retomar os memorandos de entendimento para Santa Quitéria isso não é uma agenda defensável para o tempo presente portanto ao governo Camilo ao governador Camilo e a todos aqueles que lhe dão sustentação quero dizer o seguinte a história ela não trai mas a história cobra coerência e a nossa coerência não está em retomar e reatualizar o projeto do Plameg do Vigília de 70 mas sobretudo uma esquerda que não tenha medo do seu nome e que sobretudo olhe o futuro nós queremos uma sociedade de homens e mulheres livres e iguais em convivência com a natureza por isso que nós somos ecossocialistas porque o ecossocialismo é a única possibilidade de que os seres humanos se reencontrem com a sua natureza ou seja numa sociedade em que a natureza não seja mercantilizada precificada e tornada ela própria mercadoria junto com os humanos nós queremos água liberta terra liberta natureza liberta e seres humanos libertos obrigado valeu Renato muito bom parabéns aí pela fala de todos e todas a Marcelo a professora Raquel nosso camarada trocar me permita aqui agradecer agradecer a fundação Marielle Franco o Lauro Campos Marielle Franco agradecer o Kim agradecer a todos os companheiros e companheiras que junto aqui com o nosso setorial e o nosso mandato fizeram aqui a nossa intervenção eu não os conheço aqui só vi o Kim pela pela plataforma mas agradecer aqui aos trabalhadores e trabalhadoras da fundação Lauro Campos e Marielle Franco obrigado Moelio pois é Renato olha só para ver aqui quem está envolvido nesse negócio além do setor socialista nós tivemos daqui do Ceará a Cecília o Erivan o Paulo Giovanni Alexandre Costa o Joécio a Vandinha e da fundação Lauro Campos o Kim a principal pessoa que nos ajudou nosso companheiro Kim Kim Lisboa a quem agradecemos o Yuri também o Yuri Stipler e o Passetti são as pessoas da fundação Lauro Campos que estão conosco estarão novamente na quarta-feira na quinta e no sábado a gente vai fazer pelo Zoom sem a fundação Lauro Campos sem a transmissão da fundação Lauro Campos mas agradecer a todos e todas depois Moelio sugiro que a gente coloque aí os companheiros da fundação que não apareceram a gente faz uma homenagem a eles pronto eu vou pedir para eles aparecerem na tela até para quando quiser entender para ajudar porque eu também peço desculpas aqui que eu peguei esse negócio meio sem esperar né e bom vencemos né duas horas e pouco a gente não passou muito a gente estava querendo fazer duas horas foi muito rico a experiência de hoje e na quarta tem mais sete da noite novamente estaremos aqui professor um grande abraço Marcelo um grande abraço você ficou aqui o tempo todo também Renato e a todos e todas que estão nos acompanhando aí pelo YouTube pelo Facebook um abraço boa noite uma boa semana com saúde né vacina no braço é isso e fora Bolsonaro boa noite vacina no braço comida no prato e fora Bolsonaro pronto é isso um abraço boa noite gente valeu valeu gente